o que olha aqui como resolve o problema bom primeiro de tudo tem que desmontar tudo chegar do lado de baixo da placa e trocar a bateria que ela ser 2032 tem forma novinha é aí você vai ligar o playstation acontecer isso aqui ó ligar aqui ó e aí ó fica congelado tá vendo você faz isso aqui ó vem aqui e aí tá esse oi 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 Olá voltou a funcionar tá vendo pode desligar e E aí Tcharam!